Foram quatro veículos envolvidos no acidente que ocorreu no início da tarde de domingo na BR-163, na saída de Sinop, sentido Itaúba. A colisão envolveu um Ford Focus branco com placa de Cuiabá, um veículo Volkswagen Gol, um Toyota Corolla e uma caminhonete. As informações são de que um dos veículos entrou na pista, atingindo outro carro e provocando a sequência de colisões. A situação aqui trata-se de um acidente envolvendo quatro veículos, em que um veículo estava adentrando a via e foi atingido transversalmente por outro que estava no sentido decrescente. Posteriormente, esse veículo veio a perder o controle, colidindo transversalmente com o veículo que vinha no sentido contrário. E esse veículo veio a perder o controle e colidiu novamente de forma transversal com o Ford Car, que estava vindo também no sentido decrescente da via. Uma pessoa foi encaminhada, devido ao consumo de bebida alcoólica, ela foi encaminhada à polícia civil para ser ouvida. Duas crianças que estavam em um dos veículos tiveram ferimentos leves e foram levadas pela equipe de resgate da concessionária, que administra a rodovia, ao hospital para passar por avaliação médica. A rodovia precisou ser interditada e os veículos passaram pela lateral. A Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente e fez também o controle de tráfego no local. Além disso, prendeu o motorista do veículo Gol, que apresentava sinais de embriaguez e por tentar agredir os policiais.